Aprenda como cancelar a sua assinatura do Mercado Livre, aquela assinatura Mele Mais ou Mele Plus, como você preferir. Nesse vídeo, tutorial passo a passo bem rápido e fácil que eu preparei para você. Para cancelar a sua assinatura do Mercado Livre é bem simples. Abra o aplicativo do Mercado Livre, você vai clicar no menu no canto superior esquerdo aí na sua conta, tá? Logado na conta que você tem a assinatura. Como nós podemos ver aqui, ó, eu tenho a assinatura do Mele Mais ou Mele Plus, onde eu tenho direito a alguns benefícios dentro da plataforma e também acesso a ferramentas de stream. Mas eu quero cancelar. Você vai enrolar para baixo aqui neste menu e vai procurar a opção de assinaturas, como você está vendo aqui. Clique nessa opção. Será aberta esta tela com a assinatura vigente que está ativa na sua conta, que no meu caso é esta aqui, ó, Mele Mais Total. Para cancelar você deve clicar nela e aqui nesta tela eu consigo visualizar o valor que eu pago e o que está incluído na minha conta. Para cancelar, você vai enrolar esta tela até embaixo. Aqui embaixo na última opção, bem escondidinho e pequenininho, terá um link escrito, eu quero cancelar minha assinatura. Então clique aqui neste link aqui embaixo, ó, bem pequenininho. Ele vai te mostrar quanto você economizou com a sua assinatura neste mês, para que você compare se vale a pena mesmo cancelar ou manter a sua assinatura vigente. Neste caso eu vou prosseguir com o cancelamento. Então você clicará aí em quero cancelar neste botão aqui abaixo. Você vai justificar o porquê você está cancelando a sua assinatura e vai clicar aqui abaixo em cancelar a assinatura. Aqui acima também será mostrado para você, ó, você cancelou a sua assinatura e você terá acesso até a seguinte data, onde você pode visualizar aqui. Gosta de vídeos direto ao ponto assim como esse? Se eu te ajudei, deixe o seu like, o seu comentário também e se inscreva no canal para acompanhar mais dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia, assim como esse vídeo. Até a próxima!